Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando e compartilhando o programa Conexão. Hoje nós vamos mostrar aqui no programa Conexão como a vinda do jornalista do grupo RBS Cláudio Brito para a TAPES vai impactar e desenvolver, sob o ponto de vista da comunicação, o Carnaval de TAPES para 2018. A Prefeitura de TAPES está preparando um grande carnaval e o primeiro passo foi dado justamente numa parceria com a Lagoa TV em um documentário que vai ser feito contando a história do Carnaval de TAPES, tendo como ator e personagem principal Cláudio Brito, uma figura totalmente conhecida que ocupa a cabine 001 da Marquês de Sapucaí e que hoje é a grande referência brasileira do Carnaval. Cláudio Brito coordena os espaços de Carnaval da Rádio Gaúcha e também é muito respeitado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Uruguaiana. E o Cláudio Brito tem todo um histórico de envolvimento com TAPES, porque seu pai, José de Correia Brito, foi o grande responsável pela fundação da escola Apito de Ouro, atual tricampeã do Carnaval Tapense. O que chamou a atenção da população foi justamente a simpatia e a recepção do Cláudio Brito com a população Tapense. Cláudio Brito entrou no Café Central, relembrou histórias do pai José Correia Brito, conversando e tomando cafezinho com a população de TAPES. Cláudio Brito também esteve visitando os estúdios da Lagoa TV e ficou encantado com a estrutura da Web TV que vem investindo na comunicação local. O jornalista Cláudio Brito veio através de um convite do jornalista Voltaire Santos, juntamente com toda uma equipe que foi formada. A grande sacada deste documentário, que tem a participação de Cláudio Brito, é mostrar que o pai de Cláudio, José Correia Brito, reúne o Apito de Ouro, porque naquele tempo, lá em 1969, os negros de TAPES não podiam entrar no Clube Aliança por uma questão cultural da época. José Correia Brito, pai de Cláudio Brito, dá a ideia para que os negros protagonizassem uma festa popular na rua. E assim nascia em TAPES o tão conhecido e famoso Carnaval de Rua, que hoje é um sucesso e fato importante no desenvolvimento da cidade, gerando emprego e renda para os moradores de TAPES e também gerando desenvolvimento do turismo.